Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa rosa aqui Então, essa aqui vai ficar um pouco menor do que a de lá Eu estou aqui com um pedacinho de EVA de 6,5 por 7,5 Então nós vamos recortar a pétala Dobramos ao meio E vamos cortar assim, parecido com um coração Não precisa ficar assim, muito certinho Agora nós vamos usar esse daqui como molde Para cortar outro E essa daqui são menores Essa daqui é 7,5 assim Por 5 de largura Ela é mais estreita É a pétala do meio Mas a maneira de cortar é a mesma Podemos usá-la como molde Para recortar as outras E aí E aí Pronto Pronto Então aqui estão as menores Vamos moldar essas pétalas menores Ó Vamos aquecer E enrolar aqui Pode ser o palitinho de dente Esse aqui é um palitinho de churrasco Seguramos um pouquinho Vamos aquecer aqui E moldar aqui com os dedos Fazer a mesma coisa com essas outras Enrola um pouquinho Segura um pouco E solta E soltinho de churrasco 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 Aqui são as maiores, as maiores são sete, ao todo são dez pétalas. Aqui são as maiores, as maiores são sete, às maiores são sete, às maiores são sete. As outras aqui já estão prontas, vamos usar um palitinho de churrasco, pode usar arame aqui também se quiser, nós vamos dar um pouco de cola, vamos enrolar aqui essa pétala. Vamos lá. 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 Vamos colocando desencontrado. Vamos colocando desencontrado. Vamos colocando desencontrado. Vamos colocando desencontrado. A última pétala. Vamos colocando desencontrado. Vamos colocando desencontrado. Depois dobramos em três. Vamos colocando desencontrado. Vamos colocando desencontrado. Agora vamos ajeitar essa ponta aqui. Vamos colocando desencontrado. Vamos colocando desencontrado. Vamos aquecer aqui o meio. Vamos colocando desencontrado. Vamos colocando desencontrado. Agora vamos colocar cola para ela ficar bem encaixadinha. Vamos colocando desencontrado. Vamos colocando desencontrado. Vamos colocando desencontrado. Vamos colocando desencontrado. Amém. 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 E está pronta a nossa rosa, e é isso aí, se você gostou deixe seu comentário, clique no joinha se inscreva no nosso canal e até mais.